Música Comunidade de Bálon continua o rússico animal, lá o livre, e a capital Dili. Dili, a nesta capital nação Timor-Leste, deve precisar se dar uma contribuição na consciência. O rússico animal, lá o livre, e a nesta capital Dili. Mas bem, a realidade é tudo. Comunidade de Bálon, a capital Dili, continua a consciência que o rússico animal, lá o livre, e o rússico público. O rússico é o rússico de destinação turística, área branca. Mas que antes, parte da autoridade local avisa o rússico animal, lá o livre, e o rússico animal, e o rússico animal, lá o livre, e a nesta capital Dili. Não motorizada. O rússico é o rússico animal. Então, a mí, o rússico para a guarda municipal, se dá conta o rússico, tem que olhar. Depois, a gente vai ter resultado. Se dá cuidado com o rússico animal, se dá o rússico na fatinha. Também, o rússico é o rússico animal. O rússico é o rússico de destino, e tem a excelência presente. Quando talvez é uma lússica, quando é uma lússica, quando é uma lússica, quando é uma lússica, quando é uma lússica, talvez, quando é uma lússica, o animal será a travessa, e temos, o rússico de destino, O secretário do Estado do Assunto Toponímia na Organização Urbana, Zermano Santo-British Dias-Hattete, município dele se honrou o animal CIRNB Comunidade do Ciclau Livre e o fato em público. O animal do CIRNB Comunidade do Ciclau David Sermano, Zermano Santo-British Dias-Hattete, município dele se honrou o animal CIRNB Comunidade do Ciclau Livre e o fato em público. Antes, o governo do CIRNB Comunidade do Ciclau Livre e a capital do Ciclau Livre e o fato em público. Bem-vindos, Ximénez, Xiamen